As Lágrimas São Lágrimas do fundo do coração São Lágrimas do meu triste sentimento Sentir muita saudade de alguém Alguém que tanto me fez sofrer Peguei um papel e uma caneta Fui pro meu quarto e comecei a escrever Você que está ouvindo esta canção Talvez nem se lembra mais de mim Por isso eu peguei meu violão Fiz a melodia e saí cantando assim Cantar é a razão do meu viver Cantando eu me sinto tão feliz Cantando eu consigo desabafar E esquecer aquele alguém que não me quis Cantar é a razão do meu viver Cantando eu me sinto tão feliz Cantando eu consigo desabafar E esquecer aquele alguém que não me quis As Lágrimas que correm no meu rosto São Lágrimas que vem lá de dentro São Lágrimas do fundo do coração São Lágrimas do meu triste sentimento Senti muita saudade de alguém Alguém que tanto me fez sofrer Peguei um papel e uma caneta Fui pro meu quarto e comecei a escrever Você que está ouvindo esta canção Talvez nem se lembra mais de mim Por isso eu peguei meu violão Fiz a melodia e saí cantando assim Cantar é a razão do meu viver Cantando eu me sinto tão feliz Cantando eu consigo desabafar E esquecer aquele alguém que não me quis Cantar é a razão do meu viver Cantando eu consigo desabafar Cantando eu consigo desabafar E esquecer aquele alguém que não me quis Cantar é a razão do meu viver Cantando eu consigo desabafar Cantando eu consigo desabafar E esquecer aquele alguém que não me quis